Tua! 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 É coisa que morre? Não! Então pode! Paula, como é que você consegue controlar todo mundo assim? Talento tem isso. Cresce dentro de você, vai se desenvolvendo até tomar uma proporção. Que é o momento que eu tô vivendo agora. Um tio quase perfeito está de volta. Vem pra cá, tio Tony! Mas desta vez tem concorrência na área. Beto Tony. Tio Tony! Muito prazer! Nós vamos nos casar. Que foi, tio Tony? Foi a rúcula. Eu tenho certeza que seu irmão me adorou. Ladrão de sobrinhos. É isso que ele é. Tio Tony vai fazer de tudo para provar que ele é o único tio dessa família. Tipo sanguíneo. B positivo. Tem cardíaco na família? Não. Signo? Aquário. A Ângela é Capricórnio. Capricórnio é inferno astral de aquário. Não vai dar certo não. Convoquei essa reunião porque eu preciso de vocês para uma missão dificílima. Para investigar o Beto. Alvo e movimento! Você devia tentar, pelo menos, disfarçar seu ciúme. Você está cutucando a onça com baracu. Eu que estou de olho em você. Eu que estou de olho em você. Eu que estou de olho em você. Eu que estou, cara. Eu que estou de olho em você. Valentina, desce daí agora! Fica! Desce! Fica! Desce! Fica! Está me irritando. Está me irritando muito. Parou! Não pode ficar perdendo tempo com dois adultos que brigam que nem duas crianças. Mas ele começou. Meu tio está no antigo de volta. Eu também. Esse daí é mais chato e sem graça. Eu virei persona não grata. O pior tio do mundo. Se esforça para ser um tio melhor. Porque desse jeito, o Beto está ganhando de 7 a 1. Eu estou bem, eu estou bem. Cadê os sobrinhos mais amados desse Brasil? Eu estou perdoado ou não? Um tio quase perfeito 2. Beto, pode comer essa pasta aqui? É coisa que planta? É. Se planta, então pode. Isso. Está liberado o plágio agora? Breve nos cinemas.